Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é sábado. Eu tava aqui terminando de organizar a casa, né? Guardar, arrumar a cama, paposinha, que tinha pouquinha coisa. Só tinha uns pratinhos que a gente sovou ontem à noite. E agora eu vou tomar um café. Passei um cafezinho agora aqui. Vou tomar um cafezinho, que eu estou com fome. E nós estamos indo... Estamos indo lá pra casa da minha mãe. Nós vamos almoçar lá. Vou lá, boia lá. Acho que vai rolar um... Eu acho que vai rolar um churrasquinho lá. E eu só vou terminar de ajeitar aqui. Eu vou passar pano no chão. Mas me deu fome, gente. Cheguei a ficar tonta de fome. Tenho um mau costume terrível de levantar em vez de sentar e tomar café e resolver logo as coisas, sabe? Aí meu corpo me cobra isso. Inclusive agora eu já comecei até a ficar zonza. Então vou... Agora são nove e vinte. Tá cedo ainda, né? Pra mim tá cedo. E eu vou terminar que os meninos estão ali na sala pingando fogo. Gente, comenta aqui pra mim vocês que são mãe de dois meninos também. Ai, o filho de vocês ficam... Os filhos de vocês também são desse jeito. Gente, eu não sei se esses meninos arranjam tanta energia. Sabe? Eu fico cansada pra eles. Eu fico cansada pra eles. Nossa. Eles estão ali quebrando tudo ali. Lidando e brinca de luta e brinca de não sei o que. Olha lá. Daí a pouco machuca e chora e daí a pouco já vai de estar lá brincando de novo. Mas enfim. Eu vou tomar meu cafezinho aqui. Vai ser um cafezinho rápido. Então, mas eu fiz nenhum café elaborado. Merecível. E eu tô bem... Estou sentindo por isso. Mas eu acho que eu vou voltar. Minha dietinha. Comer minhas coisas saudáveis pela manhã. Mas é isso, tá minha gente? Então se você gosta desse tipo de vídeo. Já deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. É só clicar no botãozinho vermelho que fica aqui de baixo. Ativa o sininho. Que também fica do ladinho do botão vermelho, tá? E é isso. Se embora pra esse dia maravilhoso. Que é sábado. E que eu praticamente não faço quase nada. E que eu vou passar por aqui. E que eu vou passar por aí. E eu vou passar por aqui. E eu vou passar por aí. Boa tarde, minha gente. Voltei de novo da metade... Tá chovendo? Tá chovendo? Da metade daquele vlog que eu nem lembro mais o que eu tava fazendo. Acho que eu fui filar a boia na casa da minha mãe. Acho que foi isso, tá? Mas hoje já é segunda-feira, minha gente. Ontem foi domingo. Eu acabei mordendo a minha própria língua. Porque se eu não me engano, se não foi o vídeo anterior. Foi o outro mais passado que eu postei. Que eu gostava de fazer minhas coisas no domingo. Que eu tinha o domingo como o primeiro dia da semana. E acabou que esse domingo eu joguei tudo pra cima. Não fiz nada nesse domingo. Eu fiquei deitada a tarde inteira. Só fiz mesmo almoço, né? Que eu não tinha como não fazer. Fiz almoço, almoçamos e passei a tarde inteira deitada. Enfim, não fiz nada. Aí hoje é segunda-feira. Eu já fui trabalhar. Já levei o menino na escola. Já voltei, já peguei o menino da escola. Já fiz almoço. Já almoçamos. Já deitei ali no sofá. Já assisti um mocado. Porque eu queria descansar primeiro. Hoje, geralmente, eu faço tudo e descanso. Mas, na verdade, eu não tenho muito uma ordem. Eu chego, faço um pouco. Aí almoço, descanso. Aí depois, às vezes, eu não consigo voltar pra terminar. O que tem que terminar? Enfim, vira uma bagunça. Acaba que eu não consigo fazer nada. Mas eu já tô com uma lista lá em cima do meu balcão de coisas que eu preciso resolver. E eu queria muito conseguir resolver hoje. Minha casa tá... Olha... Juro que ela nunca esteve do jeito que ela está. Vou mostrar pra vocês o absurdo que é. E por que que eu gosto de arrumar a casa mais tarde. Porque, por exemplo, agora, como já são três, três e pouquinho, os meninos já sossegaram. Porque já acabou aquela euforia que Gabriel chegou da escola e Eduardo tava aqui sozinho. E aí eles brincam, 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 tentam destruir minha casa. E aí eles quietam um pouquinho. Da agora pra noite, eles só costumam ficar um pouco agitados ainda antes de dormir. Mas como a gente acha que vai sair hoje à noite, então eu não corro nenhum risco. Enfim, eles estão quietinhos. Eu coloquei um filme lá. Eu tenho quase certeza que Gabriel vai acabar dormindo. Eu vou ajeitar um cantinho ali pra Dudu também. Que se ele dormir é bom. E agora sim eu vou pegar no pesado. Eu preciso muito limpar a minha cozinha. Eu preciso muito limpar meu banheiro aqui. Eu quero fazer um bolo hoje ainda. Enfim, eu tenho muita coisa pra fazer e eu quero muito terminar hoje. Olha, minha roupa ainda tá ali pra passar. Vocês acreditam? Vocês acreditam que aquela roupa ainda tá aí pra passar? Pois é. O tanque já tá todo cheio de roupa pra lavar de novo e eu ainda não passei minha roupa. Mas eu quero passar ela hoje. Tá, minha gente? E eu vou conseguir isso. Se tudo der certo, no nome de Jesus amém, eu vou conseguir, tá? Vou começar agora e vocês vão me acompanhar, tá? Porque vocês sabem que toda vez que eu vou limpar a casa, eu levo vocês comigo. Tá? Então se bora, dá um jeito nessa casa. Gente, olha só a realidade deste quarto neste momento. Vou mostrar até aqui de longe pra vocês verem. Aquela porta aberta ali, vocês consideram que eu acabei de abrir e esqueci a aberta. Mas olha isso daqui. Ali tudo é roupa pra passar. Aquela mala ali eu tirei pra lavar. Depois a gente conversa um pouco mais sobre esta mala, porque vai vir novidade por aí, tá? Isso dali era o que tava dentro da mala. Aquilo dali é toda a minha zona de quando eu invento de fazer maquiagem. Beleza, né? Tudo bem. Cês tão achando pouco? Aí eu começo aqui a estar aqui, né? As minhas belezuras. Enrolada a descoberta. Porque hoje resolveu fazer um tempo totalmente aleatório. Está chovendo. Mas tudo bem. Aí você vem aqui, né? Bora ver aqui a minha cozinha. Normal. Aquela baguncinha de sempre. A maioria é prato pra guardar que eu não guardei. Aqui minhas vasilhinhas do almoço. Vou limpar agora. A nossa mesa que a gente almoçou e eu ainda não limpei. Mas tudo bem. Isso é normal. Agora, se preparem para a emoção mais forte. Vê se tem lá alguma lógica isso daqui. Não, até que eles tiraram as cobertas do chão. Até que deu uma melhorada. Porque quando eu vim aqui, meu susto foi bem maior. Mas vê se tem alguma lógica. Tudo jogado no chão. Tinha aqui assim, tá tudo espalhado de coberta. Que eles fizeram sei lá o que foi que eles fizeram aqui no chão. E minhas cobertas viram o que? Carniça. Vou ter que lavar as cobertas. Porque esse menino tá fazendo as cobertas de sei lá de que. Agora eu vou ver se eu consigo fazer eles ficarem quietinhos ali. Onde eles estão ali. Vou organizar aquela bagunça ali. Vou colocar as deitadas ali. E eles vão assistir Madagascar um de novo. Querendo ou não querendo. Porque eu preciso que eles fiquem ali. E vou dar uma geralzona na casa. Tá, minha gente? Então simbolo. Não vou falar mais. Bom, consegui organizar pelo menos aqui, minha gente. Tirei toda a bagunça. Coloquei um negócio aqui pra apoiar o pé deles. E ajeitei um gásinho bem. Engossadinho. E eles estão assistindo lá Madagascar. E é isso. Partiu arrumar o resto da casa. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Agora, vamos continuar. Na verdade, eu vou colocar esse... Na verdade, eu vou colocar o celular pra carregar, porque ele tá com pouca... Acho que tá com 7% e eu vou dar uma limpada mais assim, mais ou menos lá no quarto dos meninos, que lá é um pouco ruim de gravar, porque como é muito apertado, por conta da beliche. Então, vocês já sabem que enquanto eu tiver sumida é porque eu tô lá limpando o quarto dos meninos, tá?